Bom, hoje um programa mais do que especial aqui, meu amigo Aro Shindo! Vamos atinar na tarima, é! Sou nesse, né? Pô, tava me devendo, hein, cara? Só assim, né? Só por câmera mesmo pra gente fazer. Não, é que eu faço, cara, é que eu não gosto de ficar te incomodando também, né? Porque toda hora eu fico enchendo o saco, é foda, né? Eu digo que ele quer, ele me liga, ele sabe que eu tô na fila aqui. Não, mas você, pra vir no Rio, você vem, aí você vai pra Angra e fica lá, no Bembão, entendeu? Não aparece aqui, é difícil. Não sai mais, lá é um paraíso. Me conta aí, cara, nesses três meses de pandemia, o que você ficou fazendo? Você ficou aí o tempo todo na tua fazenda? Onde é que é a fazenda mesmo, hein? É, São Miguel do Iguaçu, no Paraná, perto do Foz do Iguaçu, Júlio. Então, cara, ó, quando deu o início da pandemia, aqui demorou uns dois, três meses pra ter o primeiro caso. A gente continua jogando futebol aqui no campo da fazenda, eu pedalo, vou correr, aí começou a ficar mais complicado dos dois meses pra cá. Daí a gente parou com futebol, parou com aglomerações, né, e tal, e tem que respeitar, né, como todos respeitam. Só que aqui na fazenda é diferente, você tá isolado, só se precisa ir na cidade buscar alguma coisa. E daí eu saio aí, vou pescar, pedalar, correr, caminhar. Até entrei, botei uma bota, aquelas botas de borracha, até o olho pra ir entrar no meio do mato aí, pô. Mas você mora aí direto ou não? Eu moro aqui na fazenda mesmo. Você fica aí na fazenda direto. Há quanto tempo é da cidade? Da cidade de Foz do Iguaçu, 40 minutos. E da cidade de São Miguel do Iguaçu, 7 minutos. Antes daí você tava morando aonde? Sempre morei aqui. Antes eu morava no Rio de Janeiro, né, daí morei em Porto Alegre, quando eu jogava, morava em Japão. Nós moramos juntos lá, né, você ia me visitar lá, comer carreteiro. Nós vamos falar bastante de Japão aqui. Mas me conta aí, me conta o que você faz aí, porque eu sei que você tem uma fazenda, uma cor de plantação, tem todo um negócio. Queria que você explicasse o que você anda fazendo hoje, qual é o teu negócio. Aqui a gente vive do agronegócio, então é do soja e do milho, a minha região aqui. A gente planta soja, quando tira o soja, planta o milho. E isso no mês de janeiro, fevereiro. Agora, por exemplo, nós estamos colhendo milho, que é o chamado milho safrinha. Daí termina daqui um mês, mais ou menos, termina a colher. Até lá pelo dia 15, 20 de setembro, quando abre a janela, a gente inicia o plantio do soja de novo. E assim vai, duas sapras por ano. Aí como é que você faz isso? Aí você vende isso pra... Entrega na empresa e a empresa vende. Aí ela manda pro porto, no exemplo, ou manda pras outras empresas que moem o grão, né, pra fazer... Aí trata pinto, frango, no caso, né, porco, boi, essas coisas aí. Aí é vendido. Aí é milho, soja... Aqui é milho e soja. Trigo é pouco na minha região. E você faz isso sozinho? Você tem sócio nisso? Eu tenho... Então, quando eu comecei a jogar futebol, eu fui pro Rio de Janeiro, tinha 16 anos. Quando eu ganhei dinheiro no Japão, eu comprei a fazenda aqui no Paraná. Eu pedi pro meu pai comprar a fazenda, porque a gente conhecia um pouco, né? O meu pai tinha uma pequena propriedade. Aí o meu gerente, que ele estudou comigo, ele é meu gerente até hoje. Ele é meu gerente. A esposa dele trabalha comigo aqui na casa. Lá se vão, 23, 24 anos já. E eu ajudo. O meu pai ajudava até uns 5, 6 anos atrás. Agora ele já tá com mais idade. E daí eu tenho mais, eu contrato funcionário por temporada e tem um jardineiro que cuida da parte do jardim e das hortas, que o meu pai gosta muito, né? Aí tem a criação de ovelha, criação de galinha, mas só pro próprio consumo, entendeu? Nada pra venda. Mas, poxa, então já são... Cara, quantos anos agora disso? Aqui já vai pra 24 anos aqui. E eu comprei uma outra fazenda lá no Goiás, já fazem 4 anos. Aquela a gente está abrindo, eu e meus dois primos. Eu fiquei com 50% da fazenda. Lá é maior. Só que lá a gente tá abrindo, já abrimos 400 hectares, falta abrir mais 400. E tá produzindo soja. Já estamos no terceiro ano de plantio de soja. Que maneiro. Tem influência do nosso amigo matuto, Carlos Alberto Santos, lá em Goiás? Não, né? Não tem, mas ele me ligou esses dias e falou, ô caboclo! Ô caboclo! Ô matuto! É verdade, tu comprou no Goiás! Eu falei, ô caboclo, lá na legião de posse. Ah, meu Deus. Carlos Alberto é uma figura, né, cara? É, ele arrendou a dele, eu acho. Eu não sei, só se agora ele tá tocando. Ele sempre investiu muito nesse negócio também, de fazenda. É, sabe o que que é, né, Júnior? Que a gente, eu vim de berço já, né? Por causa do meu pai, ele tinha uma pequena propriedade, como eu te falei. E daí, eu investi meu dinheiro em Lavora. Porque os amigos do meu pai também falavam, ó, o Alcindo tá ganhando dinheiro dele, compra terra. A terra, ninguém, tu não perde e tal. Aí, fui comprando e ajuntando. E daí, eu acabei comprando um pedaço maior num lugar só, né? Isso é bom, porque a gente sempre fala, cara, que jogador de futebol, às vezes, a carreira é muito curta, né? Então, assim, ele tem que investir em alguma coisa. Mas eu lembro que na época, mesmo que vocês estavam no Cachima, naquela época do Yomiuri, do Verde Kavazá, que o Bismarck jogava lá, eu sempre ouvia dizer que o Bismarck, por exemplo, já investia em loja aqui no Rio, em Niterói, não sei, alguma coisa assim. Ele já tinha negócio. Então, isso é bacana quando vocês, ainda novos, já se preocupam com isso, porque, cara, isso é o futuro, né, cara? A gente não dura muito. Depois de 30 e poucos anos, no máximo 40, 40 e pouco, depois tem que fazer outra coisa, né, cara? É, o que acontece, Júnior, quando você tá jogando bola, que você alcança a fama como eu alcancei, entra assim, ó. É. E sai assim. É isso mesmo. Quando a gente para de jogar, entra assim e sai desse jeito. É, é isso mesmo. Então, se você não tem um controle, você acaba... Eu, graças ao meu pai, né, minha irmã, eu só tenho uma irmã também, e a minha família, a gente conseguiu, né, e eu consegui manter as coisas. Mas, mesmo assim, o agronegócio, ele não é fácil. Agora, nós pegamos uns anos muito ruins. Agora, não. Agora, nós estamos pegando uns anos muito bons. Não tem que reclamar, não. Depende muito da safra, né? Depende do tempo, depende de um monte de coisa também, né? É, depende muito do tempo. Só que hoje está um pouco igual aos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, hoje, ele te protege, né, com a lavoura. Então, aqui no Brasil, em muitos casos, eles estão protegendo. Por exemplo, antigamente, você fazia o plantio, por exemplo, um alqueire, 50 sacas de soja. Aí, mal e mal dava para pagar as contas e ainda faltava. Tinha que puxar do bolso. Hoje, não. Hoje é 100 sacas, é o dobro. Então, hoje, você consegue respirar. Se você não colher nada, você consegue pagar as contas. Tem seguro para a lavoura hoje, né? Por exemplo, se der vendaval, se não produz direito, seguro, cobre até tanto, até X. Sei. Você chegou a... Porque não é isso que a gente quer. A gente quer colher bem, sempre. Claro, mas você chegou a investir em alguma coisa parecida quando estava no Japão em alguma coisa? Não, só no Brasil mesmo. Não, não. Eu só investi em lavoura e comprei a casa no Rio, né? E a casa de Angra e investi na lavoura. Eu estou te perguntando isso porque... Eu estou perguntando isso porque é o seguinte, cara. Você falou do Japão, falou da fama também. Eu lembro uma vez que você teve uma carreira aqui no Brasil. Você jogou no Flamengo naquela época do meu pai, no teu início. Depois no Grêmio. Quando você voltou do Japão no Corinthians e tal. E muita gente fala assim, pô, por que ele não conseguiu atingir aqui aquele sucesso tão grande igual foi no Japão? E eu sempre digo que é como se no Japão fosse fácil, né? Porque tantos jogadores consagrados foram para o Japão e não conseguiram jogar lá. E eu lembro uma vez que a gente estava no Carnaval, na Sapucaí. Teve um cara até que passou assim e falou assim... Ai, Alcindo! Aí falou alguma merda para você e você falou assim... É, mas eu estou milionário. Mas eu estou rico, velho. Já estava meio... Já tinha tomado uns goró. Aí o cara estava enchendo o saco. Eu sempre defendi, Julio, nessa parte do Japão. Porque, assim, é até bom citar, por exemplo, teu pai. Eu falo para todo mundo. Teu pai foi para o Japão com 38 anos. Só que ele fez diferença lá com a idade que ele estava. E ele se cuidava. Ele mantinha o peso dele. Treinava o que precisava. Uma pena que ele não conseguia fazer 100%. Eu estava um dia conversando com seu pai. O seu pai mesmo me falou... Alcindo, aproveita isso aqui. E aproveita que tu tem tudo para se dar bem aqui. Tu tem vontade. Tu tem futebol. Tu está num clube bom. Eu estou aqui. Estou em final de carreira. Se eu tivesse 10 anos menos, eu queria meter dois gols por jogo. Já estava metendo dois gols por jogo sem estar novo, né? É, pô. Ele falava. E daí, assim... É uma inspiração, né? E ele me pegava para dar treino de finalização. Para bater falta. Como é que tu viu? Fiz um monte de gol de falta. Fazia uns gols meio parecidos com o do teu pai. Era não igual. É, mas meio parecido. Mas fez. Porque ele tirou um pouco da folga dele de lazer lá no Japão. E me pegava para dar treino. Não só eu. Outros brasileiros também. Então, tudo isso... Por isso que eu sempre agradeci ao teu pai. E quando eu falo, o pessoal... Puxa o saco do Zico. Falei... Puxo nada. Fez pouco por mim ainda. Eu faço pouco por ele ainda. Por tudo que ele fez. Ele me lembrar de mim, né? Me levar para o Japão. E deu tudo certo, né? A parceria que deu certo, assim... Só tem que agradecer. Mas você mesmo, cara... Você depois saiu do Flamengo, já no Grêmio. Você já fez gol para cacete lá no Grêmio, que eu lembro. Tanto é que foi por causa disso que você foi para o Caxima. Foi. Foi com o falecido Valdir Espinosa. Pô, nosso amigo, irmão, que nos deixou esse ano. Valdir Espinosa. Mas tu sabe quando eu saí do Flamengo, Júnior? Era a ponta. Aí, quando eu saí do Flamengo e fui para o Grêmio, o Espinosa falou assim... Ah, tu joga na ponta porque tu quer. Está na hora de mudar. Vai para o meio e vai fazer gol. Foi ali que começou. Daí, quando eu fui para o Caxima, o teu pai falou assim... Não, eu quero você de atacante. Chega de gol de ponta. Cai pelos lados é uma coisa. Jogar. Foi aonde eu fui... Peguei aquela transição do futebol, né? Quando são as pessoas que entendem mesmo da coisa, você vê a diferença, né? Como é que o cara enxerga. Eles aproveitaram a minha melhor coisa que eu tinha, né? E colocaram em prática. Aí lembra o dia, Júnior, que até o teu cumpadre Fagner, que tu entrevistou esses dias aí, o Armandão, ele foi lá no Japão, lembra que ele gravou o disco, nós estávamos os brasileiros e tal. Aí estava o Careca, o Careca Centroavante, e o Careca olhou para mim e falou assim... Quer ganhar dinheiro? Faz gol. Se não faz gol, não tem dinheiro. Pô, e logo ele. Esse fazia gol, que esse cara... O Careca, para mim, acho que é o meu centroavante predileto, assim. Ele e o Van Basten, para mim, foram os dois melhores centroavantes, os que eu mais gostava, assim, né, cara? O cara fazia gol de tudo que é maneira. Ah, jogava demais. Pô, mas foi uma safra. Eu tive o privilégio, cara, de jogar, Júnior. Com... Pegar Adilho, pegar Zico no Flamengo, Andrade, Moser, Leandro. Eu peguei esses caras, cara. Peguei o Raí no São Paulo, daí veio o Jorge. É o Dair, né, cara? É o Dairzinho. Eu falei do Leonardo de São Paulo. Leonardo no Cachima. Pô, eu fui um cara Bebeto, eu fui um carazinho, Ailton, eu fui um cara... Papai do Céu me deu muita oportunidade, cara. Tive oportunidade de jogar com essas feras todas. Não, e tu tá falando do careca, cara, assim, você não precisa, mesmo que, ah, é o Japão, não é igual o Brasil, cara, quem entende de futebol, a gente quando tava no Japão, você chegou numa certa hora que o teu nível, o teu nível, a tua parte física, o teu arranque, o jeito de cruzar, de chutar e tal, cara, você tava num nível muito alto, porque não é à toa o que você fez lá no Japão pra chegar onde você chegou. Tu sabe porquê, Júnior? Eu treinei muito, cara. Eu não era muito da noite, nunca fui da noite. Tomava uma cervejinha, sempre gostei, mas não era... gostava de dormir, descansar. E eu sempre gostei de treinar. Então, eu nunca tive preguiça de treinar. Aí, tu lembro, depois, foi o tio Edu lá, o teu tio, né, no segundo ano, ele falou, pô, eu nunca tinha. Tu treina mesmo. Eu falei, não, eu não tenho preguiça, Edu, vambora. É. Tu acha que... Tu acha que essa coisa do... Porque... Sabe o que eu achei no Japão? Que foi no Japão que você saiu daquela... Talvez no Grêmio, mas assim, no Flamengo, quando a gente olhava pra você, a gente ainda via aquela coisa do Renato Gaúcho, assim, meio cabeludo, de ponta, meio arreado, não sei o que. Quando, no Japão, eu já via outro cara, eu via aquele cara, um atacante formado mesmo, entendeu? Não que o Renato não for, o Renato jogava demais, mas assim, ele tinha uma coisa mais de ponta, né? Mas aí foi a mudança que eu fiz naquele ano de Grêmio e naquela mudança do Cachima. Nós levamos aí treinando, mudando, jogando de costa pro zagueiro, abrindo pros lados, fazendo tabela dentro da área, que eu era mais na ponta antes, né? Jogava no... O teu pai, Espinosa, eles me descobriram uma função em mim que tava lá há muito tempo e eu não usava, meu pai percebeu o Espinosa antes e me completaram, pô, deu tudo certo. Eu sempre falo, o pessoal fala do Japão, o Renato, eu falo assim, ah, vocês acham que é jogar com os japoneses juntos, três estrangeiros? Eu falei, é uma coisa, é muito difícil. Outra coisa é você pegar uma seleção e jogar contra o Japão, aí é mais fácil. É, é porque você tem que se adaptar à característica deles também, às vezes uns se adaptam melhor e outros não. Agora, pô, a história que vocês fizeram lá, cara, assim, não só no futebol e de amizade do grupo que tava lá, das nossas famílias e tudo, foi uma coisa meio mágica, né, cara? Eu sempre acredito que as coisas não acontecem, nada acontece por acaso, é uma junção de coisas pra dar certo. Meu pai era uma lenda do futebol, chegou numa hora que tinha que profissionalizar, como você falou, ele com 40 anos, cara, já, as pessoas não sabiam quem ele era, ele andava de metrô lá, a gente andava de metrô, ninguém sabia. E de repente, cara, eu tava na escola, depois daquele jogo com o Nagoya, que você fez dois e ele fez três, e chegou no dia seguinte, os professores chegavam pra mim, seu pai é um herói, esses caras são a lenda, eu falei, pô, vocês nem sabiam quem ele era, entendeu? É incrível, né, cara? Mas, pô, tu lembra do gol que ele fez, cara, o primeiro, de sobra, sobrou? De fato, pô, nossa. Acho que fui eu, o Carlos Alberto, lembro, que tropeçou na bola e a bola ficou na frente da área grande e ele mandou-lhe uma sapatada. No ângulo, né? É, daí o outro de falta. Até ele ficou meio bradinho comigo lá no último gol, porque eu levei pra linha de futebol e cruzei pra ele. Ele colocou pra mim e tinha chutado. Não, a maior prova é que quando o Fluminense foi lá antes, né, pra fazer dois jogos, que o primeiro foi 3x3, né, no Cucuritsu, não foi 3x3, eu acho? 2x2? Não, acho que foi 2x2. 2x2. Não, 1x2. E o segundo, que era a inauguração do estádio, meu pai fez um golaço de canhota. Tem que ficar a bola, a bola veio no ar. E foi o primeiro gol da história do estádio, né? Rapaz do céu, eu tinha que abençoar ele, né, pô? Fez tudo aquilo lá, pô, inaugurou o estádio, deixa o homem fazer o gol, pô. Aliás, golaço, né, pegou de 100 pulos. O engraçado é que o Márcio Meira, preparador físico, ele estava com o Edinho, trabalhou o Edinho, treinador do Fluminense naquele jogo. E ele já estava acostumado, meu pai, a acabar com o Fluminense sempre. Na hora que meu pai fez o gol, ele disse que um olhou pra cara do outro, como quem diz assim, tu queria o quê? Você acha que ele não ia fazer isso? Tinha que ser, esse filho é da mãe. Mas, cara, foi uma história muito bonita, né, cara? Deu tudo certo ali, né? Deu, pô. E o presidente do Caxima fez uma reunião que nós éramos pra... Tinha prêmio até o sétimo ou oitavo lugar pra nós do Caxima. E chamou os brasileiros. E aí teu pai chamou, falou assim, não, pra nós brasileiros, nós vamos tentar ser campeão já de cara. Nós viemos aqui pra nós. E nós fomos campeão, eles nem acreditavam. É. Apesar daquela roubadeira toda pro Verde naquela época, nossa senhora. Rapaz, eu já fui roubado na minha vida no futebol, mas igual aquele ano lá. Igual aquele jogo, aqueles dois jogos. Tem um que meu pai drible o time inteiro e encobre o goleiro na saída do... Lembra desse? Sim. Sim, lembro, pô. Não, meteram a mão. O pênalti não foi pênalti, né? Meu pai cuspindo na bola. Nossa, me dá raiva até hoje. Tinha que dar umas 10, tu quer saber? Não pode falar isso, mas já tá falado mesmo. Pô, brincadeira. O demais, cara, é que as pessoas não sabem. Eu queria que você explicasse como é que foi pra você, porque é o seguinte. Você fez um comercial de peruca lá, que você ganhou uma fortuna fazendo um comercial de peruca por causa do teu cabelo, da tua careca, que fez uma fama danada no Japão. E as pessoas não sabem, cara, mas eu ia em Tóquio comprar, na esquina, comprar Pepsi. Tinha a tua cara no meio da Pepsi, pô, no meio da garrafa, assim, cara. Me conta um pouquinho como é que foi pra você isso. Então, Júlio, tu era... Tu quase adultinha na época lá. Ah, eu tinha 14, 15 anos, já era quase adolescente. Então foi o seguinte, o teu pai tinha machucado? Tava machucado. Acho que tinha umas 5, 6 rodadas do campeonato, sei lá. E nós fomos jogar lá no Nagoya, Grampos lá. Choveu demais, muita chuva. O jogo acho que era até pra ser cancelado. E naquele jogo, cara, eu meti 3 gols. Nós ganhamos de 4 a 0. Fiz 2 gols de falta no goleiro da seleção, lá de um país lá, que eu não lembro qual que era. No estádio deles? Lá no Nagoya. Então, aquele jogo lá, eles começaram a me chamar de Kapa, Kapa. Que é aquele apelido lá do... É tipo um cara bom que anda nas águas. É um simbólico do japonês. E daí veio, durante a semana, o negócio de peruca. Daí eu fui e falei com o pessoal do Caxima. Aí conversei com o teu pai. O teu pai falou assim, não, pra usar a peruca no estádio, no jogo, não. Agora, se quiserem fazer propaganda, não tem. Por quê? Eles queriam que você usasse a peruca no jogo? É. Daí... O teu pai conversou lá com o Hideksan, que era o diretor de marketing. Ele falou, não, o Alcindê é jogador de futebol, que vai ficar usando peruca. Mas aí ajeitaram lá, arrumaram a outra lá, que a peruca era só pra fazer propaganda na televisão. E naqueles dias que veio da coisa, lembra que estourou o negócio do Michael Jackson com a pedofilia? Foi. E o Michael Jackson era o garoto de propaganda da Pepsi. Foi. E daí, como eu tava falando disso, cara? Tem um parêntese aí, né? Você sabe da história que a gente foi no show do Michael Jackson lá no Tóquio Domo. E aí a patrocinadora era a Pepsi. E aí botaram a gente no melhor lugar da arena, de frente pro palco. Aí o organizador veio e falou, Zico, o que vocês querem? Alguma coisa? Vocês querem que serve alguma coisa? Meu pai, não, eu quero só Coca. Quantas cocas? Uma, duas, três, cinco Coca-Cola. Aí o cara... Coca não. É Pepsi. Pelo amor de Deus, não fala isso. Então, ele era o patrocinador do Kashima também, a Pepsi. É. Não, eu não fui naquele show que eu ainda não tava no Japão. Eu acho que o Carlos Alberto tava. Foi antes do final de 93. Foi em 92. Foi, foi. Eu fui em 93. Eu fui com vocês em 93. No da Whitney. Whitney Houston. É. Whitney Houston. Daí o teu pai brincado. Eu fiquei sabendo a história. Ele falava baixinho. Não tem Coca, não. Não pode falar isso. Ainda bem que a Pepsi não é mais patrocinadora do Kashima. Pois é. Então, foi assim, Júnior. Daí veio a propaganda da peruca pra mim fazer. E aquilo explodiu. E logo veio a da Pepsi junto. Eles tiraram o Michael Jackson e me colocaram. Me colocaram e ligaram a propaganda da Pepsi. Só isso. Só isso. Sai Michael Jackson ou entra o símbolo. Chegava em casa, eu olhava e falava assim, meu Deus do céu. Eu não conseguia nem treinar, cara. Era todo dia uma coisa pra fazer. E aqui explodiu. E daí começou a ter aquela forma de dar autógrafo. E eu não era acostumado com isso, né? Eu não era um ídolo no Brasil, né? E daí aquilo começou. E daí o teu pai falou assim, é. Parece que agora a sua vida vai ser diferente e tal. Nunca diga não. Com autógrafo. Só tudo aprendizado que eu fui pegando lá nos dias e tal. Aí depois veio a propaganda da bala. Daí quando eu saí um dia eu fui andar de trem. As meninas, tu lembra? Tu assinava na... Porra, né? Tu levantava a saia pra assinar. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Era uma loucura aquele Japão lá. Eu nunca vi. Eu ia perguntar aí se meu pai falava com você sobre isso. Porque é um negócio que mexe com a cabeça de um... Ainda mais quem é mais humilde, cara. De você do nada ter que fazer um monte de coisa extra-campo, né, cara? Por isso que pra mim foi fácil, né? Porque também tinha um professor do lado, né? Porque aí era mais fácil. Aí tinha o Carlos Alberto Santos também que falava assim, ô Matuto. Vai com calma. Tenha calma, Matuto. Esse negócio que tá acontecendo não é por acaso. E ele que ia com as rapaduras, né? No que comia de rapadura, você acabou. Porra, botava aquele pé dele naquele gelo lá e ficava lá horas no gelo. Nossa Senhora. É. Foi tempo bom. Tivemos. Aí depois teve mais o Abelha, foi treinador de goleiro. Aí tinha o Regis e o Carlinhos, que eram dos juniores, né? Do Flamengo, foram pro Caxima. O Jonas trabalhava lá como intérprete. Acabou ficando uma família. Depois foi ter o tio, né? O tio Edu. Aí depois veio o fisioterapeuta brasileiro. E até hoje. Acho que o Caxima é o único clube que mais tem brasileiro até hoje, né? Mantenha a tradição, né, cara? De Japão, de Brasil. Mantenha a tradição. Por isso que ganhou tudo que ganhou, né? Eu estive lá agora em novembro, fazendo aquele documentário que eu te falei, que agora vou estar fazendo sempre lá com a Sony e gravando lá no Japão. E eu pude ir no estádio do Caxima. Eu não ia lá desde a época... Nossa, de muitos anos que eu não ia a Caxima. E eu via o estádio daquela maneira. A gente que foi... Pô, tava na inauguração. A gente ia todo jogo à noite lá ver os jogos de vocês. Do final de semana, meio de semana. E quando eu entrei no museu que tem lá, cara, que tem as fotos de vocês, assim, de todo mundo, né, cara? De todos os elencos que passaram por lá. Itens de vocês. Chuteira, camisa. Tem uma sua lá que tá dentro de um vidro, assim. Cara, me deu uma emoção tão diferente, cara. Emoção grande mesmo. Sem sacanagem. Eu fiquei... Quase chorei. Porque eu olhava assim, eu falava... Me lembrou tudo que a gente passou naquela época. E você vê, quase 30 anos depois, você vê que aquilo ali serviu de história, né, cara, pra eles. Eu tinha colocado na sauna da concentração do Caxima. Eu e o Abelha, que era o treinador de goleiros, ele, como inaugurou em 93, né, o centro de treinamento lá. E daí tinha a sauna. Nós arrumamos umas pedrinhas e colocamos em cima da sauna, de sauna seca, né? Colocamos umas pedrinhas pra esquentar. E isso foi em 93. Em 2011, quando deu o terremoto no Japão, e a gente foi eu e teu pai pra lá pra fazer o jogo beneficente. Até o Igor tava lá, o meu filho, jogando no Caxima, na época. Eu fui lá na sauna, fazer uma sauna lá com... Até o Chunzo, o zagueiro, foi comigo. O Chunzo, nossa senhora. Tava lá as pedrinhas, cara. Eu falei, é brincadeira, né, tá aqui no mesmo lugar. Às vezes tu passa num corredor, tem aquela foto ainda. É, é muito maneiro. Eu até agora em novembro, quando eu estive lá, o teu pai tava lá, né, daí eu sentei com ele lá assistir o treino do Caxima. Foi pouco antes de eu ir. Foi pouco antes de eu ir. Você voltou e depois eu fui, né? É. Eu dei minha corrida, ele sabe que eu adoro correr lá, ele já deixa eu pegar o material, eles gostam muito de mim lá. O teu pai tá lá sempre também, quando tá lá trabalhando, né, me liberava. Aí nós sentamos, aí eu fiquei conversando com o teu pai ali, veio um filme na cabeça, que nós jovens, né? É. E eu com 24 anos, 25, teu pai, jovem, com 38, 39 anos, até 40, nós jogando junto, e ali sentado, eu perguntei pro teu pai assim, eu falei, ô, Galo, e os caras treinando lá, né? Aí foi agora em novembro, eu falei assim, nós jogaríamos hoje, falei pro teu pai, será que nós jogaríamos hoje, esse futebol de hoje, nós treinaríamos assim, do jeito que esse pessoal tá entregando? É, aí o teu pai olhou pra mim, ele falou assim, ah, treinava, nós íamos se adaptar ao futebol de hoje. Claro. E se não treinava hoje, tu falava que treinava e jogava pra caralho, porra, que nós já fizemos. Quando eu estive lá, uma das coisas mais legais que eu passei, que o meu pai me levou lá pro CT, porque eu fui fazer uma filmagem com ele lá, né? Eu não sei se ele chegou a falar pros caras ou não, mas ele foi lá se trocar, e eu já fui direto ali pro campo, onde o pessoal tava lá no campo, eu fiquei na beira do campo, eu tava de casaco e tal. Cara, lá do campo, o Kurosaki e o Satoshi me viram, e vieram correndo, cara, e o Kurosaki, os caras, o Satoshi me abraçava, falando, você tá gordinho, eu falei, filha da puta. Mas ele, cara, foi mó barato, cara, assim, abraçar o Kurosaki e o Satoshi, porque assim, o Satoshi já tinha visto depois com a seleção, mas o Kurosaki eu não via desde caramba, desde muitos anos. Os caras lembravam, assim, sabe? Olhavam assim, pô, você tá grande, mas a gente, você pequenininho, a gente brincava aqui, você jovem. Cara, é muito maneiro, cara, muito maneiro. Não, e eles têm uma receptividade por nós brasileiros, principalmente nós da nossa época, né? Sim. De vocês também, que passaram lá aqueles anos, né? E o Satoshi, a primeira... Português foi, filho da puta, você é, né? Filho da puta, né? Ele é demais. Satoshi, quem sabe, preparador físico lá do Caxima, depois foi da seleção. Hoje ele tá bem no português, 30 anos depois, é, ele foi preparador físico. Trabalhou na seleção com o seu pai. Com o meu pai, é, pois é. Com o Cantarelli e tudo. Por isso que eu, ele eu vi mais, mas assim, mesmo assim, cara, você entrar lá, ver o CT, ver a loja, a loja é um espetáculo, né, cara? É brincadeira o que o Caxima faz hoje, a estrutura do Caxima, né? O japonês, ele é danado, né? Quando ele quer fazer as coisas pra... Quando ele quer, não, ele faz mesmo, né? Quando ele mete a mão, a perfeição... O engraçado é que você depois, você foi jogar depois, logo no rival, no Yomiuri, no Verde Kawasaki. No Verde. No Saporo também? Como é que foi lá depois, assim, a recepção lá do pessoal do Caxima? No Verde, eu saí do Caxima por causa de dinheiro, né? O Caxima não queria pagar e o Verde ofereceu um valor mais que o dobro do que o Caxima me ofereceu. Só que eu fui com dor no coração, mas fui, né? Não adianta. Daí fui, só que eu... Depois eu fui pro Saporo, um outro time lá no Norte. Só que fiquei três meses lá, mas daí o Corinthians me chamou, o pessoal do Corinthians me chamou pra vir pro Corinthians. Aí acabei vindo pro Corinthians, aí machuquei meu joelho de novo. Aí recendi com o Corinthians, não conseguia render, daí fui pro Fluminense. O Espinosa foi treinador do Fluminense, me chamou, ele falou, como é que tá? Eu falei, tô voltando agora. Ele falou, treina aí, aí pegou o Riva, o Rivelino, preparador físico, treinou duas semanas e daí o Rivelino falou pra ele, pai, pode pegar, ó, cinco passinhos já pode jogar. Daí estrei pro Fluminense, quanto o Bangu. Aí logo foi pro Japão de novo, daí voltei pro Japão de novo. Eu queria, até pra terminar a história do Japão, porque eu queria que tu contasse um pouco da tua relação com o Japão, assim, hoje, porque você, depois de muitos anos, você falou do negócio do terremoto, é legal, é bacana que você ajuda todas essas coisas sociais, essa parte social do Japão, que lida muito com isso, né, cara, com tragédia lá, infelizmente, com terremoto, com tsunami, com coisa, você ainda mantém esse laço muito com o Japão, né? Mantenho, quando eu tenho alguma coisa, assim, beneficente, eu falo pra eles, eu só me pago uma passagem e hospedagem que eu tô indo, porque o Japão foi muito grato comigo, o Júnior. O Japão me deu tudo que eu tenho hoje em termos financeiros, né, a estabilidade boa que eu tenho, graças ao povo japonês, graças ao Kashima, graças a tudo, ao meu trabalho também, mas, assim, quando tem algum evento, alguma coisa, assim, eu não fico, eu vou mais pelo prazer de ir mesmo, de viajar, de ir lá ver a turma, é gostoso tu ir nos lugares, as pessoas te veem de novo, não tem palavras, assim, né, eu fui naquela rua famosa de Tóquio. A minha mãe tá sempre nessa rua? Minha mãe tá sempre nessa rua lá, é, nas compras? a tua mãe vai lá naquela rua. Então, eu nunca pude ir nessa rua, cara, eu não podia descer do carro e andar nela, porque eu não conseguia me mexer por causa de autógrafo e foto, e eu nunca pude, e eu tive o prazer de ir agora, em novembro, andei pra caramba lá na rua, meti um bonezinho, joguei 20 no viado, andava, não tava feliz da vida, olhava, via aqueles prédios, aquelas coisas, eu fui na Disneylândia, cara, que eu nunca pude ir. É, a Disneylândia, vocês foram. Aí ia toda hora, porque era caminho, era caminho de Caxima, depois do aeroporto ali, né, eu nunca pude ir, cara, não dava, aí eu falei, agora eu vou, eu botei um boné e fui, aí eu consegui três brinquedos, no quarto já, pra reconhecer, daí acabou a graça do Sartori, aí não tinha mais jeito. eu botei mais em alguns lá, mas não dá, cara, tem que parar, tem que atender o pessoal, dar foto e autógrafo, acaba sendo atração, né? Eu tive na casa do meu pai em Caxima, onde ele tá agora, e fazendo a matéria com ele, da Sônia, aí o cara da Sônia até me perguntou, como é que ele, por que que ele é assim, né? Um cara como ele, que ganhou tudo na vida, ele quer ficar aqui numa casinha, em Caxima, tranquilo, eu falei, cara, você não conhece meu pai, ele tá num ambiente bom, ele tá feliz, entendeu? Não interessa, ele gosta de Caxima, ele gosta do Caxima, e aí eu fui fazer uma pergunta pra ele, o que que o Japão significava pra ele, e ele pediu desculpas aos portugueses, que é da família dele, mas assim, o Japão pra ele é a segunda, é o segundo país do coração dele, a segunda casa, né? Porque o que o Japão fez por ele, por vocês, né? Eu, você, a gente sabe por quê, né? Merecido isso dele, e ele sabe, e é por isso que ele gosta. Eu tive lá agora, por exemplo, que eu tive lá em novembro, aí eu fiquei uma semana na China, né? Lá em Guanzu, fui visitar o Igor, o Igor, o meu filho, né? Que tá jogando lá. Aí eu escolhi primeiro ir pra China, passar uma semana, pra depois ir lá pro Caxima, lá pra fazer as escolinhas, os negócios que eu tinha marcado. Ainda bem que foi em novembro, hein? É, ainda bem que foi em novembro, não. Agora não ia... Nossa senhora. Ele nem dizia Escobar, ou no... Como é que é que ele fala? O Colô não sei o que lá, que o Escobar fala lá no Rio, Ai, meu Deus. Aí, aí, aí. Eu tava lá, daí quando eu não tava, quando eu tava em Caxima, eu ia jantar com teu pai todo dia, pra ter resenha, né? Tem que ter aquela resenha, como aquele choppinho. Tem uma história do teu pai, essa é mais antiga, faz uns sete anos atrás, eu acho, seis, sete anos atrás. Nós estivemos lá no Japão, e eu fui pra casa do... Fui fazer um negócio pra Puma, aí tem o Taka, o Taka Zaki, lembra o Taka da Puma? Ele falava espanhol, né? E daí, o teu pai me chamou pra ir jantar, e eu tava com ele, e o Sidimaro, o goleiro. Sim, eu lembro. Aí o teu pai falou, traz os dois, vamos jantar junto, né? Fazer a resenha. Aí nós fomos jantar. E daí, o Taka da Puma, teu pai pediu um vinho lá, o Taka me olhou, o Sidimaro olhou, e o teu pai olhou, o teu pai pediu mais um vinho, daí o Sidimaro, eu não tenho dinheiro pra pagar, não. Aí eu comprei o preço do vinho. Aí o Taka, tranquilo, Zico, tranquilo, não pede mais que não há plata. e não digo pra você. acredito que tá tudo na conta, pô. Fica tranquilo, que tu me deu tantas alegrias da Puma, que hoje eu vou pagar o jantar. Pô, aí sim, né? Aí ferrou. Aí ferrou. Aí eu falei assim, então traz mais uma pra comemorar. Que alívio, que alívio. Tu falou do teu filho aí, cara, como é que foi a emoção de pai, ver ele no Cachima, ou no clube onde você fez história, cara? Cara, então ele foi pro Japão, teu pai, teu pai que ia, ele falou pro teu pai, né? Eu falei, vai falar com o Zico, o Zico conseguiu falar pra tu ir lá pro Cachima, ele tava com 17, 17 pra 18 anos. E daí ele foi lá com o Osvaldo de Oliveira, Osvaldo, ele passou no teste, ficou, já ficou no profissional lá. Aí deu o terremoto, daí nós vamos fazer o jogo beneficente, e daí o pessoal do Cachima foi muito bacana, eles colocaram o Igor pra jogar com eu e o Zico, né? Juntos. Aí até eu passei pro Igor, o Igor passou pro teu pai, e teu pai fez o gol, ganhando de 1 a 0. Pô, que alegria, né? Um passo, até filmado hoje e tal, mas é uma emoção, você jogar com teu filho, pô, pra 20 mil pessoas assistindo você, não tem preço. E daí eu ainda falava, eu sou muito perfeccionista, né, Júnior? O teu pai também é assim, a gente jogou bola, a gente é perfeccionista. Imagina, imagina meu pai. Aí tem que acalmar pra não dar uns esporos. Esse é um lado de alívio que eu tenho só por causa disso, que se ele gritava assim nas peladas, no jogo beneficente, imagina quando era, se fosse o jogo oficial, eu e ele. Pô, tu não sabe de uma boa aí. Fui pro Rio, faz dois anos atrás. E daí eu falei pro teu pai, né, Galo, tem pelada hoje? Ele tem, sete horas, também eu convidado. Só que eu peguei de arrafamento, cheguei lá, já era sete e dez na pelada, e daí já tinha começado. Aí acabou o primeiro tempo, o time do teu pai tava perdendo três a um pro time do Armando. E tu sabe que o Armando não gosta de perder. O Armando faz a seleção dele lá, ele faz a seleção dele. E daí ele dividiu lá o time lá pro segundo tempo e me deu a camisa pro lado do teu pai, mas ele não me reconheceu, ele não me viu, ele não sabia que era eu. E daí, começou a pelar. Que azado, Armando. Ganhamos de sete a cinco. Teu pai fez quatro, eu fiz três. Aí acabou o jogo, teu pai, tá vendo? Quis armar, se lascou, tu nem viu que era o Alcindo. Aí ele olhou, porra, eu vi que esse careca corria pra caraca. Porra, brincadeira, o cara não te reconhecer com essa careca aí, porra, não tem outro igual assim. Ele não me conheceu, cara. Ficou louco, ficou louco, perdeu a pelada. É por isso que você, é por isso que você me enche o saco quando é pra vir no Jogo das Estrelas, pra você jogar no lado dele, né, que você quer ficar... Esse ano, tu vai me botar aqui, ó, tu tá comprometido. É do lado do papai. Se Deus, você tá dizendo que esse ano vai ter, se Deus quiser, né, cara? A gente tá, assim, aflito com esse negócio, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Eu acredito muito que daqui pra até mais uns meses as coisas vão melhorar, né? Tomara, né? E tá, é até complicado isso aí, mas vamos lá. Também se não der esse final de ano, dá no outro, mas acho que vai dar esse sim. Eu acredito que logo, logo vai voltar. Eu ia começar a falar rapidinho do Flamengo agora, até porque você, você sempre foi flamenguista, né, cara? Independente de qualquer coisa, você sempre foi flamenguista. O meu pai colocou o nome Alcindo por causa do Alcindo do Grêmio, Denturso, Centroavante, de 67, que foi o ano que eu nasci. Entendeu? Eu nasci em 1967. Aí eu tinha aquela história, né? A gente ouvia os jogos do Flamengo e do Grêmio, aqui era muito Grenal, na minha região. E daí eu vim com o Tarciso, Tarciso, depois Renato Gaúcho, Renato Gaúcho. Aí um dia eles compraram uma televisão, ali na cidade, e daí passou um jogo Flamengo e Vasco. Eu não lembro que jogo, que ano que foi, eu só sei que o teu pai socou dois logo no Vasco, um, não lembro lá. Aí depois eu comecei a assistir um jogo, comecei a torcer, daí eu botava a camisa, eu era o Zico, eu não queria nem saber, eu era o Zico. Eu estava falando do Flamengo, porque você mesmo não tendo feito história, assim, no Flamengo ali, você ter feito mais no Japão e tal, você continua um torcedor, você está sempre acompanhando e tal. Como é que foi para você nesse ano, nesse último ano, que o Flamengo ganhou tudo, voltar a ver o Flamengo ganhar tudo? Como é que é a sacanagem aí na tua cidade com o pessoal que não é flamenguista? Eu quase enfartei, cara, na Libertadores. Que é o seguinte, sabe, tu é flamenguista, os caras são tudo contra você, É, anti-Flamengo. É, e daí, porra, 1x0 os caras, aí faltando 5 minutos, os caras só falando, cheirinho, cheirinho, vai dar pau aqui, hoje os Flamengo vão ganhar, vão se matar tudo aqui. De repente, o homem, ele acha que ele ligou, e eu estava comemorando, eu nem vi o segundo, segundo gol eu não vi. Caralho. Aí eu enfartei quase, aí eu tomei um litrão logo para ficar bonito, aí meu filho, fui ver notícia no outro dia. Eu tinha chegado, eu tinha chegado no Japão um dia antes, eu estava de madrugada, acordei, cinco e pouco, quatro horas da manhã para ver o jogo no meu quarto no Japão, e quando faltava um minuto, eu já ia desligar o computador para poder dormir de novo, porque eu falei, ah, já perdeu mesmo, cara, é inacreditável, não acreditar. Não, porque não adianta, eu estou em Flamengo, eu estou em anti-Flamengo, não tem jeito, o pessoal torce contra mesmo. Mas foi legal ver esse momento do Flamengo, né, cara, voltar... É, e eu me identifiquei muito com o Flamengo depois, porque, pô, eu fiquei sete anos dentro do clube, eu fiz o primeiro gol da Copa do Brasil, né, foi, foi mesmo, pelo Flamengo, e, pô, joguei junto com os maiores, fui campeão brasileiro em 86, fui bicampeão carioca 85 e 86 nos juniores e subi para o profissional depois com o Zinho, com o Ailton, fomos campeão carioca, 87 campeão brasileiro, depois Copa do Brasil, então, pô, eu lembro que o meu filho, o Igor, e a minha filha, a Isabela, eles torciam para o Botafogo, é mesmo? Caravovou deles, que é botafoguense, e daí eu falei para eles assim, ó, eu só posso falar uma coisa para vocês, eles tinham cada um uns 10, 12 anos aí, falei, se vocês querem comemorar título todo ano, vocês não precisam torcer para o Flamengo, uma tosse para um clube, vocês sabem que todo ano vai levantar uma taça, aí os dois viraram flamenguistas, e daí quando eles me conversem com ele, viu como é bom ser Flamengo, porra? Ser Botafogo não é lá, hoje em dia não é uma coisa tão... Não, nada contra, né, Marcos, não comemora, não é meu filho? Meu irmão, tomara que em breve a gente possa estar junto, não sei como é que vai ser o jogo das estrelas, mesmo que seja uma coisa virtual, a gente ainda não sabe, Deus queira, Deus ajude, que a gente possa melhorar e sair dessa, mas de qualquer maneira eu vou te esperar aqui no estúdio para você voltar aqui para a gente resenhar mais aqui, né? Vamos, eu vou contar daí só bastidores. Vai ser um programa Contos do Alcindo. Contos do Alcindo, tem história, porra! Tem uma do Carlos Alberto Santos, a da constipação lá no Caxima, vou contar. Deixa essa para depois, coitado Matuto. Tem do teu pai também, quando a veia cresci aqui. Todo final de semana. Tem uma guardada minha, ele me sacaneia para caramba, ele tem uma guardada minha, as maiores dessas ele vai soltar. Ele vai soltar? Não, mas se tiver uma agora para o final, pode mandar aí que a gente bota. Não, não tem nada. Não? Tudo certo. Deixa para a próxima, deixa para a próxima. Meu irmão, se cuidam, beijo na família, tudo de bom aí. beijo também. E te aguardo por aqui, em breve. E eu aguardo você aqui, a família tudo vem me visitar. Você já fez o convite para eu ir para aí, para passar umas férias. Pode ficar tranquilo, porque aqui não tem, só tem onça, sucuri. As crianças vão adorar, meus filhos vão adorar. Não, tranquilo. Pô, tu está a 40 minutos das cataratas do Iguaçu. Que bacana. O teu pai já falou para mim que a sua mãe não conhece. Eu também não, a gente nunca foi. e consequentemente, falou que vocês não conheciam. Então, a casa está aberta, a hora que vocês quiserem, está o meu aviso. Dá duas horas de voo, direto a Foz do Iguaçu, pertinho. Vamos, vamos marcar, vamos tentar ir esse ano. Se não der, ano que vem, está marcado. É. Eu acredito que a partir de outubro as coisas vão se estabilizar, mas é só uma ideia, a gente não sabe, a gente não é mãe de nada, não é de vida. Não, mas os números estão diminuindo, graças a Deus. Também eu acho que é um pouco da conscientização das pessoas, né, cara? De se cuidar, de fazer as coisas certas. Mas, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Ainda tem muita coisa esse ano, né? Porque esse ano, por enquanto, não foi dos melhores, mas vamos ver se melhora. Um beijo, meu amigo. Júnior, um beijo para você. Ah, no chino. Meu querido. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan.